Vamos saber mais? Wander Gomes traz os detalhes. Já é madrugada e o plantão aqui da Delegacia da Criança e do Adolescente continua recebendo ocorrências. Essa equipe do 5º Batalhão da PM, que estava realizando o patrulhamento na área do bairro Farias Brito, foi acionada via CIOPS para uma ocorrência que se deu nas proximidades da Avenida Bezerra de Menezes, bem próximo também ao Canal do São Gerardo. Segundo informações, três indivíduos, três adolescentes, com idades entre 14, 15 e 17 anos, utilizaram a força física para tomar uma bicicleta e um aparelho telefônico celular de um jovem que estava pedalando pelas proximidades do canal. Após a vítima ser liberada pelos três adolescentes, então pediu socorro. O jovem saiu gritando, pedindo por ajuda e acabou chamando a atenção de alguns populares, que saíram então em direção ao local onde os adolescentes estavam. Até que mais à frente, acabaram localizando os três adolescentes. Mas uma ação tão rápida, de um jeito que conseguiram os populares deter, ou seja, conseguiram pegar os três adolescentes de 14, 15 e 17 anos, conseguiram reaver o aparelho telefônico celular da vítima, mas a bicicleta já não foi encontrada. Ou seja, em um curto espaço de tempo, eles conseguiram esconder a bicicleta e essa bicicleta até o presente momento não foi localizada. A equipe pertencente ao 5º Batalhão foi acionada para ir até o local da ocorrência e garantir a integridade física dos três adolescentes. Até mesmo porque já haviam pessoas indignadas com a situação, porque em um curto espaço de tempo em que eles tomaram o celular e a bicicleta da vítima, já haviam dado fim à bicicleta. Então isso já estava deixando algumas pessoas chateadas. E para manter a integridade física, essa equipe da PM foi deslocada até o endereço. Os três adolescentes foram conduzidos aqui para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde estarão sendo apresentados nos próximos instantes. A informação com relação à bicicleta não foi de fato localizada até o presente momento, a não ser que durante o depoimento algum deles chegue a relatar para onde a bicicleta foi levada. Porém, o aparelho telefônico celular foi trazido, a vítima também foi conduzida aqui para a DCA e nos próximos instantes deverá ter o bem restituído, ou seja, o aparelho telefônico. Um prejuízo por conta da bicicleta, porém, o telefone foi recuperado e estará sendo entregue ao proprietário nos próximos instantes. Wander Gomes, para o Cidade 90. Olha só, gente, preste atenção nessa notícia, hein?